Eu sei, eu filmo ela assim, só pra ela não ficar... Sim, aí ele disse que sua vida era difícil. Não vai falar da vida dos outros aí, não, você. Eu tenho uma enfermeira particular que se ela um dia fosse fora, eu poderia fazer isso de falta dela. Que eu nunca me furar tão bem. Linda, eu digo que eu sou doida, eu menti o meu sangue quando eu falo, não é cofinho ela tirar oito não. Aí eu fui, tu é doida, moleque, você sai do posto que eu trabalho, o povo não vai acreditar isso não. Ela não quer sair de casa, mas ninguém sabe o que é camisola, não pensa que eu assar de ela, mas não tá tirando não, é que ela não quer. Eita, tem hora que... É que eu tô desmacalada, né? Ui, mas... Morilo, um filho dele mesmo. Que é morilo? Morilo, aquele irmão, morilo lá de baixo. Eita, saiu aqui, mas falaram de volta, que volta viajou, não sei o que. O senhor não tava trabalhando viajando, não, irmão? Ah, isso daí vai sair de uma bola. Isso aí, não é? Isso aí, não é? Isso aí, não é? Isso aí, não é? Entrou. Eu discutei com um abençoado lá, eu queria que eu comece um touca-buço. Aí, se não quisesse, aí... Aí, ele ficou, ele ficou instando em baita. Bota esse outro aqui, ó. Aí, ficou... Ficou calazinho, tá? Aí, chegou um capitão novo lá. Aí, começou a fazer a cabeça do capitão, não sei o que, tá, tá, tá. Eu tô com a cabeça tão rica, eu não tô nem vendo direito, ó. A cabeça é tão rica, eu não tô nem vendo direito. Embaçada, irmão. O bração desse eu nem tô vendo. Não, não fure o meu marido, não. Eu tô vindo daqui, viu? Eita. Tá entrando? Tá doendo não, né, irmão Ricardo? Não, tá entrando. Vai sair aqui, esse negócio tá entrando, tá doendo não. Eu apaguei, só saiu falando, viu, aí. Vou levar pra o Tonho. Tá aqui?